Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado, da décima nona semana do tempo comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 19, e é composto por apenas três versículos, o 13, o 14 e o 15, que diz assim Naquele tempo levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse Deixai as crianças e não as proibais de virem até mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amados irmãos e irmãs, talvez você se escandalize. Por que os discípulos queriam proibir as crianças de irem até Jesus? Qual era o problema, não é? Então, naquele tempo, infelizmente, as crianças eram vistas como seres em potencial. No seguinte sentido, elas não eram seres humanos ainda. Elas não eram bem formadas ainda na concepção daquele povo, não é? Então, infelizmente, diante de todas essas realidades negativas que se envolviam na cultura popular, digamos assim, que as crianças eram dessa forma, Então, muitas e muitas vezes se achava que elas não tinham o direito, talvez, de rezar, talvez não tinham o direito de receber orações, só quando elas atingissem uma certa idade da razão. Mas também é interessante que as crianças não tinham muita coisa a oferecer. Elas também eram inocentes, elas podiam aprender muito. Então, quer queira que alguém que quisesse amar a criança sabia que não ia receber muita coisa em troca, porque ela não tem muito a oferecer, como eu já falei. E é interessante que são a essas pessoas que Jesus disse que é delas o reino dos céus. É como se Jesus dissesse, vamos parar de achar que só devem vir para o reino dos céus aqueles que têm algo a oferecer. Para você que não sabe, por exemplo, nas sinagogas, quem ajudasse com a boa quantia financeira, essas pessoas tinham um lugar de honra, geralmente, ao lado do mestre da lei daquela sinagoga. Ou seja, quem tinha muito a oferecer, inclusive no quesito financeiro, essas pessoas acabavam, sim, tendo lugares de honra. Essas pessoas, sim, elas eram bem acolhidas. Então, quero chamar a atenção de cada um de nós, você que está, inclusive, acompanhando. Não vamos buscar procurar apenas o que o outro pode nos oferecer. É isso que Jesus também quer nos ensinar. Que nós também possamos aprender a ter no coração de criança. Não é um coração infantil. Com infantilidades. Mas, sim, um coração como de uma criança, aberto a aprender. Entendendo que, muitas vezes, eu não tenho nada a oferecer. Assim como a criança é acolhedora, é atenta, assim também temos que ser cada um de nós. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais. Tchau.